Um dia da caça e o outro do caçador. E o Caio Paulista viu isso mais cedo do que muita gente imaginava. É claro que hoje é mais uma daquelas noites que ele não vai dormir tão feliz. O lateral que deixou o São Paulo e acertou com o Palmeiras ganhou a fama de Judas e foi de jogador querido e adorado pela torcida do São Paulo pra um cara que chegava no Palmeiras com a expectativa de se firmar e repetir o sucesso que ele teve no rival São Paulo. Mas a verdade é que em pouco tempo no Palmeiras o Caio Paulista não apenas ganhou ódio da torcida do São Paulo mas também conseguiu se tornar um estorvo pra torcida do Palmeiras que não apenas acha o jogador uma péssima contratação como também o que é fora do Verdão. Mas o que foi que aconteceu em tão pouco tempo pra tudo ruir na passagem dele no Palmeiras? Ele vai mesmo ser emprestado pelo Verdão como tá sendo noticiado por alguns veículos? Fica tranquilo que eu vou te contar tudo isso no vídeo de hoje mas antes quero te fazer um pedido se você não é um inscrito no canal se inscreve aqui agora pra dar uma moral pro nosso trabalho e assim você recebe também mais vídeos como esse se você não me conhece eu sou o Rodrigo Barbosa aqui do canal Futeflix e aqui todos os dias eu trago pra vocês as principais histórias, curiosidades e notícias de futebol pra você ficar ligado em tudo que acontece no mundo da bola então tá esperando o que? Se inscreve aqui agora pra dar essa moral pra gente dá um like no vídeo e compartilha ele com seus amigos São Paulino ou Palmeirenses, beleza? Ó, tenho que te lembrar também que esse vídeo aqui é patrocinado pela loja O Rei do Manto o melhor lugar pra você comprar sua camisa do time de coração, beleza? Aproveita que lá tem os melhores preços frete grátis pra todo o Brasil e também é claro, utilizando o nosso cupom FUTFLIX você ganha 10% de desconto na sua compra então, clica aqui no link que tá na descrição e no primeiro comentário fixado e vai lá, conhecer a loja Caio, na festa do título do São Paulo na Copa do Brasil no dia 3 de outubro o diretor de futebol do São Paulo, Belmonte falou que você ficaria falou publicamente no dia 5 de janeiro você foi anunciado no Palmeiras nesse período foram 94 dias o que mudou nesses 94 dias pra você sair de uma certeza no São Paulo pra vir aqui pro Palmeiras obrigado e seja bem-vindo Ah, boa tarde Ah, no futebol a gente sabe que a única garantia que a gente tem é quando a gente tem um papel em cima da mesa apenas falar de falar e falar nada se resolve mas de lá pra cá as coisas foram conduzidas na melhor forma possível do lado do do meu lado eu deixei tudo com o meu empresário com os meus empresários que eles que tem que me dar o suporte ele que tava envolvido em todas as reuniões infelizmente não não teve nada que eu pude ter culpa eu segui foquei nas minhas férias ter ficado com a minha família e graças a Deus teve essa negociação que deu certo que eu estou muito feliz e agora é virar a página enquanto eu estive lá eu dei o meu melhor e agora não vai ser diferente desse lado eu vou dar o meu melhor o meu máximo pra conseguir elevar o nível dessa camisa mais e mais e junto com meus companheiros conseguir atingir os objetivos desse ano a pergunta foi ácida logo na apresentação e o Caio Paulista não fugiu da raia não ele nem é esse tipo de jogador que pipoca fácil é realmente um cara de personalidade e também tava preparado pra aquela pergunta ele sabia que esse assunto ia surgir na coletiva e eu não quero ficar com fama de hipócritazinho não então vamos logo falando a verdade a primeira verdade é que o Caio Paulista é um jogador de futebol profissional toma decisões que precisam ser as melhores pra sua carreira pensando tanto no lado esportivo quanto no desenvolvimento pessoal e estrutura e é claro o lado financeiro pesa nessa hora a segunda questão é que o Palmeiras vive um momento melhor que o São Paulo e o tricolor paulista fez por anos o que o Palmeiras tá fazendo agora quando tinha melhor estrutura organização condições financeiras também fez isso de aproveitar as oportunidades de mercado e vez ou outra roubar um jogador de um rival e a terceira verdade mas não menos importante é que a culpa do Caio Paulista não ter continuado no São Paulo foi do próprio São Paulo e sua diretoria incompetente de não terem fechado o contrato dentro do prazo quando o São Paulo tinha prioridade pra fechar o negócio dito as verdades eu preciso partir aqui pro lado irracional aquele que vai além da razão e entra na paixão porque futebol principalmente aqui nesse canal a gente fala realmente mais pelo lado passional e a torcida de futebol meu amigo não é golfe não é tênis não meu irmão a gente tá falando de futebol onde a paixão impera de verdade e a torcida não precisa ser o tempo inteiro racional tem que falar com o coração então a gente sabe que o Caio Paulista não é o Cafu não que ele saiu do São Paulo e por isso o clube do Morumbis ia fechar as portas mas meu amigo ninguém quer provar esse gosto de traição de ser rejeitado de ser trocado pelo outro e ninguém quer saber se o Caio Paulista escolheu o que parecia ser melhor pra sua carreira pro torcedor o time dele sempre vai ser a melhor opção e no caso do Caio Paulista é especial porque ele chegou no São Paulo depois de ser escurraçado pela torcida do Fluminense que não o queria ver em campo nem pintado de ouro ou com as chuteiras do Pelé e no São Paulo foi tudo diferente ele chegou no Morumbis e a torcida abraçou o jogador encheu ele de confiança na verdade quando eu estava saindo de lá eu fui me despedir do Diniz ele conversou bastante comigo ele falou você está indo para um baita clube eu tenho certeza que lá você vai jogar bem porque aqui você também jogava bem mas aqui as pessoas não reconhecem e tal mas ele falou pode ir lá que você vai ser feliz lá você vai jogar bem vão te apoiar e eu vim pra cá já um pouco mais leve cheguei aqui os companheiros também deu total liberdade de apoio me ajudaram em alguns aspectos e eu fui me soltando e graças a Deus hoje eu me sinto em casa me sinto feliz me sinto bem e isso daí ajuda bastante dentro de campo mas aí como você sabe veio a famosa troca de clubes ele deixou o São Paulo e foi pro Palmeiras e era um daqueles caras mais queridos pela torcida do São Paulo pular o muro magoou o torcedor machucou o coração do São Paulino ganhou o ódio da torcida do São Paulo e tudo até poderia ser recompensado mas aí ele precisaria ganhar também o carinho da torcida do Palmeiras que não morria de amores por ele em nenhum momento pra piorar a situação do Caio logo no começo da temporada ele viu o clássico entre o São Paulo e o Palmeiras acabar com a vitória do Tricolor e o título na Supercopa a torcida do São Paulo ria pelo jogador logo de cara perder o primeiro título disputado pelo Verdão ainda mais sendo pro Tricolor Paulista e se já não fosse ruim tudo isso o Caio começou mal no Palmeiras machucando a bola e fazendo a torcida do Verdão questionar se os 20 milhões de reais pagos pelo Palmeiras pra ter o jogador foram realmente um bom investimento as más atuações terminaram se transformando em um banco de reserva do qual o Caio Paulista pouco sai e quando entra bom a torcida do Palmeiras odeia e quem pensa em sair nesse momento são os torcedores do estádio ou da frente da TV o Caio do bicampeão paulista o Caio do tricampeão paulista que não joga pois é a vida o futebol e até o Rodrigão do Footflix reconheço são cruéis o Caio que saiu do São Paulo onde ele estava jogando tendo oportunidades recebendo o carinho da torcida foi pro rival onde não joga e é detestado pela torcida do Palmeiras o Abel parece ser o único a ainda bancar e acreditar no jogador olha falando do Caio Paulista eu acho que ele já falei com ele vai ficar um bocadinho ou pode ficar um bocadinho chateado comigo porque eu vou andar a trocá-lo de várias posições foi por isso que nós o contratamos fazer mais que uma posição e se calhar ele pode sair prejudicado por isso por ter andado a estar a metê-lo em várias posições mas tenho a certeza absoluta que ele está contente pelo número do contrato o número de anos de contrato que ele assinou com o Palmeiras não é um jogador para agora é um jogador para o futuro nós temos sido muito assediados para os nossos laterais esquerdos e ele também faz de lateral esquerdo não sei se nós até ao final não vamos perder um dos nossos laterais esquerdos mas vamos deixar ele adaptar-se aliás ele já está adaptado ao grupo eu acho que ele ainda não se adaptou foi ao treinador eu vou fazer o máximo esforço possível para que ele se adapte também a mim mais recentemente surgiram notícias que o Caio pediu para sair do Palmeiras ele já está desde o começo do mês sem entrar em campo pelo Verdão de reforço badalado em poucos meses o jogador acabou de acordo com os rumores não convencendo a Bel Ferreira e pode sim ser emprestado para outro clube é claro que a torcida do São Paulo ao saber dessa notícia está completamente feliz o que estranha é que a torcida do Palmeiras também fica feliz com a notícia dele sair do Verdão e é por isso que eu falo o jogador precisa avaliar tudo tudo mesmo antes de fazer um movimento como esse que é o de trocar um time pelo rival é uma coisa que pode estar muito errado como no caso do Caio Paulista você precisa jogar muito ser titular indiscutível e não cometer erro algum para ganhar a confiança e o carinho da torcida rival e cara o Caio Paulista chegou no Palmeiras que tem o Piqueires que apesar de não estar no seu melhor momento é titular do time e acho muito melhor do que o Caio como jogador e se não bastasse o Palmeiras ter o Piqueires ainda tem um menino da base o Vanderlan que joga um absurdo e tem muito para evoluir o Caio é terceira opção nesse time e eu te pergunto valeu a pena foi um bom negócio foi a melhor decisão virou a terceira opção no Palmeiras e pode acabar emprestado para outro clube um cara que chegou no São Paulo desacreditado foi abraçado pela torcida jogou muita bola foi campeão e aí vai e bum joga tudo pelos ares desculpa falar isso mas a decisão esportiva foi completamente burra o Caio literalmente se é isso mesmo que você viu na thumb e agora o jogador é claro pode ser que por termosia siga no Palmeiras recebendo poucas oportunidades e fique ali encostado no banco sendo utilizado vez ou outra mas a possibilidade dele ser emprestado ela também é real e talvez possa ser o melhor realmente para a carreira do jogador a pergunta é será que ele vai conseguir jogar bem no próximo clube ou não você acha que ele é mau jogador e só deu sorte no São Paulo acha que ele vai dar a volta por cima no Palmeiras acredita no Caio Paulista comenta aqui eu quero saber a sua opinião e o que você pensa sobre tudo isso eu fico por aqui te vejo no próximo vídeo valeu e tchau tchau e tchau